Olá, chega mais! O Orofino em Campo vai começar. Aqui você encontra as melhores soluções para o agronegócio. A gente começa o programa desta quarta-feira num dos estados mais importantes da agropecuária brasileira, o Mato Grosso. O lugar possui 26 milhões de cabeças bovinas e é o maior rebanho do país. Nossa equipe de reportagem conheceu o Grupo Bom Jesus, que investe na agricultura e na pecuária de qualidade. Você vai ver como os protocolos reprodutivos e sanitários do Orofino contribuem para os bons resultados do grupo. Se o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, isso é possível principalmente por causa do Mato Grosso. O estado é referência no país quando o assunto é grãos e gado. Na agricultura, a alta produtividade passa por sementes produzidas por grupos como o Bom Jesus. O sucesso conquistado em décadas de trabalho fez a empresa investir com mais intensidade também na pecuária de corte. Já é referência na parte de produção de soja, algodão, milho. E viu a necessidade de estar utilizando a pecuária para otimizar também os subprodutos que a gente tem produzido na lavoura, como o próprio casquinha de soja, o milho excedente da produção. A gente optou por utilizar esses produtos montando o confinamento e montando a parte de cria, recria e engorda desses animais. Parte da genética Bom Jesus vem do touro electo. O semei dele já teve mais de 25 mil doses vendidas. Mas são os cuidados sanitários e reprodutivos que garantem maior eficiência ao rebanho. As matrizes têm o brinco mosquicida na mosca, para diminuir o estresse provocado pela mosca dos chifres do animal. Isso contribui para que o processo de inseminação artificial em tempo fixo seja mais eficiente. A IATF diminui o intervalo entre partos e concentra os nascimentos para a mesma época. Benefícios importantes para o manejo. A equipe técnica da Urufino orienta sobre o uso da linha de reprodução da empresa e acompanha de perto as biotecnologias. Já fizemos treinamento de boas práticas para o pessoal, para fazer toda a parte de acompanhamento, aplicação e o protocolo do início até o fim. Até chegar no resultado que é os tourinhos ali que vocês puderam acompanhar. O resultado de todo o investimento impressiona. Tourinhos Nelore Padrão e Nelore Mocho, ambos puros de origem, que expressam o máximo potencial genético. Os animais são comercializados em leilões e tem a venda permanente na fazenda do Grupo Bom Jesus. A ideia nossa é ganhar nas duas pontas. Ter um animal de custo mais baixo para ser engordado no confinamento e ao mesmo tempo fazer melhoramento genético no rebanho. Então ter bezerros cada vez mais pesados, a desmama, vacas cada vez mais férteis e mais produtivas. Os touros que não passam pela avaliação de qualidade são enviados para engorda e o abate. Aqui no confinamento também existe o trabalho de cruzamento industrial com a raça Aberdim Angus. O local tem capacidade para 2 mil animais. A alimentação é importante, mas a infestação de parasitas pode prejudicar o ganho de peso. Segundo a Embrapa, bovinos com vermes deixam de ganhar 40 quilos e com carrapatos podem perder até 24 quilos. O problema é que é evitado aqui com a aplicação em todo o rebanho do Colosso Puron e do Rico Mendazoli 10 da Ouro Fino. Para a gente é uma satisfação muito grande estar a Ouro Fino como parceiro. Também tem a parte técnica, os técnicos estão sempre visitando a fazenda, sempre fazendo treinamento no nosso pessoal. E eu acho que isso é um diferencial super importante. Você pode saber mais sobre os produtos mostrados na reportagem acessando o site www.ourofino.com. Bom, a gente continua falando de bovinocultura no Ouro Fino em Campo, mas agora o assunto é gado leiteiro. Um dos fatores para a alta produtividade de leite é a alimentação dos animais. Mas mesmo no manejo nutricional podem surgir doenças metabólicas. E é sobre isso que eu vou conversar com o médico veterinário do Ouro Fino, Tales Vecchiato. Tales, qual a principal doença metabólica no bovino? Juliana, hoje existem diversos tipos de doenças, tanto no gado confinado quanto no leite. Mas a principal em ambos é a acidose metabólica. E como que a acidose age no animal? A acidose é quando o animal come muito concentrado ou carboidrato ou silagem que vai produzir muito ácido. Vai causar aquela má digestão, má disposição que a gente sente também. O animal vai sentir. Então esse excesso de ácido faz com que o animal caia tanto o consumo e claro vai refletir no balde de leite. E Tales, quais são os prejuízos da acidose ruminal? Essa doença pode causar diversos prejuízos, mas o principal delas é a redução da produtividade. Hoje uma vaca com acidose pode deixar até de produzir 2 litros e claro vai impactar no bolso do nosso amigo pecuarista. Com certeza. Bom, então vamos já falar de solução. Qual que é a solução, Ouro Fino, para esse problema? A solução para esse problema é justamente o uso do próbios pre-size de uma maneira contínua dentro da propriedade. Que vai fazer com que previna a produção de ácido e o que é produzido vai ser consumido pelas leveduras próbios pre-size, que é o nome dele. Tales, vamos explicar para o nosso produtor como que usa o próbios na alimentação do gado? O próbios é um produto que vai ser incluso na dieta. Através da dieta total, através da alimentação desse animal. Ele vai ser diluído junto com o núcleo mineral, ou fubá, ou farelo, até o próprio calcário e colocado no vagão. Vai ter uma mistura completa dessa dieta e depois é só fornecer para os animais que o controle é certo. É bem fácil de usar então. Fácil demais. Tales, e me fala uma coisa, vocês já tiveram resultados com o próbios pre-size no campo? Juliano, o próbios está sendo um sucesso quem está utilizando, porque além de reduzir todo o quadro de acidose, ele está melhorando a digestibilidade. Melhorando a digestibilidade, vai ocorrer um aumento tanto das proteínas, da energia, e é claro que vai acabar refletindo no balde. Hoje a gente tem visto, tem encontrado propriedades que têm tido um aumento da produção, que está girando de torno de 3,5% até 6% de incremento de produção. Então o resultado, além de visível no animal, a gente começa a ver no tanque e, claro, no bolso do pecuarista. Tales, você viaja esse Brasil todo. Qual o estado que você já viu bons resultados com o próbios? Juliana, realmente o próbios está de norte a sul do país. E todos os lugares que têm vaca de leite, o resultado é expressivo. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, o próprio Nordeste, todo mundo que está utilizando o resultado é certo. Que bom. O próbios pre-size faz parte do portfólio da marca Orofino Referência. E para saber onde encontrá-lo, é só ligar para 0800-941-2000. Tales, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Orofino e Campo. Eu que agradeço. Obrigado, Juliana. Obrigada. É hora do intervalo e daqui a pouco tem quadro Sem Dúvida no Orofino e Campo. Pergunta sobre a sanidade equina. Tecnoleite Complem 2014 A maior feira do Centro-Oeste para o agricultor e o produtor de leite. De 19 a 22 de agosto em Morrinhos, Goiás. Palestras, cursos, treinamentos, torneio leiteiro, demonstrações agrícolas e grandes oportunidades de negócios. Tecnoleite Complem 2014, de 19 a 22 de agosto em Morrinhos, Goiás. Olá, amigo produtor de leite. Você sabia que no período de secagem das suas vacas é o momento ideal do controle da mastite? A solução para esse problema é a vacina Machi Plus BR. Você encontra esse produto nas melhores revendas do Brasil. Com a Machi Plus BR, mais o antibiótico Machi Fim Vaca Seca e Pem Forte PPU, você evita e cura as machistas do seu rebanho. Lembrando, a Machi Plus BR deve ser utilizada no momento da secagem, repetir com 30 dias e 15 dias pós-parto. O resultado é muito mais leite no balde, consequentemente, dinheiro no seu bolso. Mais informações, entre em contato com a gente, através do 0800. Quem já tratou milhões de hectares já provou do que é capaz. Brilhante BR, o inseticida da ouro fino com alta eficiência no controle às lagartas. Age por ingestão ou contato nos vários estágios dos insetos. Ovo, lagarta, adulto, um produto brilhante até no nome. Brilhante BR, o que é do homem? A lagarta não come. Uso exclusivamente agrícola. Estamos de volta. Quarta-feira é dia de tirar dúvidas no Orofino em Campo. O assunto de hoje é a saúde dos cavalos. Então fique ligado, as perguntas podem ser as suas também. A primeira dúvida de hoje é de Paulo Faria de Souza, de Paragominas, no Pará. Ele conta que vai participar de uma cavalgada com duração de 16 horas de viagem, com até três paradas de aproximadamente 40 minutos cada. Ele quer saber qual medicamento ou suplemento a Orofino indica para o cavalo na entrada e na saída do percurso. Quem vai responder a sua pergunta, Paulo, é a médica veterinária da Orofino, Raquel Abernass. A falta de energia é uma das principais causas de esgotamento físico dos animais durante as cavalgadas. Um suplemento indicado para auxiliar nesses casos é o Superforte da Orofino. O Superforte tem energia e nutrientes importantes para os animais que fazem esforço físico intenso, como a cavalgada que você vai participar. Faça uma seringa inteira do Superforte ao início da cavalgada. Nas paradas e na chegada, esteja prevenido. Tenha em mãos uma seringa do Maxicangel, indicado para o tratamento das inflamações dos equinos. A próxima questão é de Gabriel Cury, de Cruzília, Minas Gerais. Ele tem uma potra que está com 30 dias de vida. Então ele quer saber, posso administrar algum vermífago? Se sim, com a dosagem? Raquel? A partir dos 30 dias de idade, os poutros já entram num programa de vermifugação. Nessa fase da vida, os vermífagos Ivergel e Abagel são seguros. A partir de 6 meses de idade, o Moxidul também já pode ser feito. A dose é feita de acordo com o peso do animal. As seringas dos vermífagos da Orofino são graduadas de 100 em 100 quilos. E uma seringa trata até 600 quilos de peso corporal. A próxima questão é de Armando Júnior, de São Simão, interior de São Paulo, aqui pertinho. Ele quer saber, qual suplemento é indicado para aumentar a massa muscular do equino? Raquel? O suplemento indicado para o aumento da massa muscular é a creatina da Orofino. A creatina da Orofino vem na forma de pó. Basta misturar na ração e oferecer para o animal. Consulte a bula para saber a dose correta. Mas não se esqueça, para o aumento da massa muscular, não é apenas o suplemento, mas também o animal precisa estar sob um programa de treinamento intenso. A última participação é de Roberto Reis, de Uberlândia, ou Minas Gerais, do Orofino em Campo. Olha só, ele pergunta o que fazer quando os cavalos ficam coçando a traseira nas cercas e porteiras. Ele conta que já perdeu a melhor égua da tropa por causa desse problema. Raquel, é com você essa questão. Bom, provavelmente o seu animal está com oxiúrus, um verme que elimina as secreções e causa essa coceira. Qualquer um dos vermífugos da Orofino, ou o Ivergel, ou o Abagel, ou o Moxidu, são indicados para resolver esse problema e eliminar o parasita. Mas não se esqueça, além da vermifugação, é importante lavar a região do períneo, o ânus e a cauda do animal com água e sabão, para eliminar a secreção e acabar de vez com o problema. Muito obrigada e até a próxima! Tem dúvidas? Então aproveite para tirá-las no nosso quadro. Envie e-mail para orofinicampo, arroba orofino.com, ou mande uma carta. Nossa caixa postal é 4037 e o CEP é 14070971. E olha só, o Orofino em Campo, ao vivo dessa sexta-feira, vai falar sobre estação de monta em cavalos. Fique ligado, é na edição do Meio Dia e 50, Hora de Brasília. Tá com papel e uma caneta na mão? Então anote o que foi destaque no programa de hoje. Siga as doses e as recomendações de Bula. O Orofino em Campo fica por aqui. Eu vejo você amanhã. Tchau! 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 Tchau!